Bom pessoal, vou fazer aqui o teste aqui do pistão original dela. E o tijolo está marcado aqui. Colocar um chumbinho. Não pode atirar com uma desmuniciada. Está posicionado. Só com o dedo. Viu aí? A pancada que ela caiu. Pronto. Do canal Snipe na Nitro. Falar em confiança, falar em honestidade. Está aqui. Francisco Algenaí Alves Batista. Esse é confiável. Irmão, muito obrigado. Seu pistão chegou. Vou abrir agora. Vou abrir ele aqui. Um momento só. Com a mão fica difícil. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Teste com ela, um pistão aliviado. Teste para ver o recurso dela no tijolo. Olha a diferença, olha a diferença. Naquela vez foi lá embaixo, caiu e agora só mexeu. Mostra aqui. É, Snipe Nard, o pistão foi aprovado viu. Dez, dez não, mil.